A apreensão de entorpecente, mais uma vez, foi realizada ali na antiga estação rodoviária aqui de Humoarama. Era por volta ali de 16 horas, aproximadamente da tarde de ontem, quando a equipe da Polícia Militar aqui de Humoarama acabou recebendo uma denúncia anônima. A informação era de que um homem estaria comercializando pedras de craque na rua Guadiana, bem em frente à antiga estação rodoviária. Os policiais receberam ainda os detalhes de características físicas e vestimentas deste homem. Os policiais então começaram a intensificar a fiscalização rotina ali naquela região, quando acabaram visualizando o homem citado nesta denúncia e se prontiveram aí para fazer a abordagem. O suspeito, quando avistou a viatura da Polícia Militar, acabou dispensando aí as pedras de craque e tentou fugir da abordagem. Foi realizado então um cerco ali dos policiais e conseguiram abordar este homem. Ele com 29 anos já é conhecido da polícia e com ele, após a revista, nada de ilícito foi localizado. Mas quando retornaram ao local onde ele havia dispensado, acabaram localizando 16 pedras de craque. Uma delas um pouco maior e as outras menores, já preparadas para a venda. Ele negou que estava ali comercializando o entorpecente, mas de posse aí de todas as informações. E do flagrante, o homem acabou recebendo voz de prisão e foi conduzido junto com as drogas para a delegacia aqui de Humuarama. Agora a cargo da Polícia Civil, dar continuidade nas investigações e autuá-lo ou não pelo crime de tráfico de drogas. A informação é esta. Tatu, eu volto com você.